Olá, tudo bem? Então, hoje, no nosso curso de creolo haitiano, vamos aprender a utilizar vamos utilizar o pronome personal sujeito e vamos utilizar o pronome indefinido. Vamos começar, gente, às vezes a gente pensa que eu pode ser usado só para significar eles ou elas, né, eles ou elas, né, que são pronomes sujeitos em português, mas é bem mais. A gente pode usar eu no lugar de um pronome indefinido, de um pronome indefinido. É o que vamos entender, né, no nosso curso de hoje. Vamos começar, vamos compartilhar a tela para a gente começar. Pessoal, a gente precisa continuar ajudando o canal a crescer, né, continuar compartilhando, né, comentando. Tudo isso é para, né, apoiar o canal. Se você, se você gostar, né, do meu curso, né, eu peço, por favor, para, né, para você comentar e para compartilhar. É uma maneira de ajudar o canal a crescer. Como a gente já falou, né, hoje vamos estudar o pronome yo em creolo, em creolo haitiano. Vamos começar com yo como pronome indefinido, né, pronome indefinido. Yo como pronome indefinido. Como essa? Como isso? Como eu vou usar yo como pronome indefinido? Vamos ver nesse exemplo que a gente tem aqui. Gente, a gente tem esse exemplo aqui. Bom, gente, esse yo não pode ser yo pronome sujeito. Que quer dizer, ele sou ela, sen portugues, não pode ser. Porque, 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 não pode ser. Porque, se a gente se traduzir, vamos traduzir sa frase, a gente se entende. Então, eu ouvi falar, né, que vai chover esta noite. Eu ouvi falar. Então, eu ouvi falar. Eu ouvi falar é uma coisa que não vague. Quem fala? Aqui não é definido quem fala. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar que vai chover esta noite. Então, aqui a gente, a gente se entendeu. Quando a gente quer usar um pronome indefinido em creole, a gente vai usar yo. E quando a gente usa yo, que quer dizer pronome indefinido, yo não tem um papel plural. Ele não tem um papel plural, ele só tem um papel de pronome indefinido mesmo. Mas não está no plural. Beleza, gente? A gente precisa entender, não está no plural. Yo, que é considerado como pronome indefinido, é singular. É singular. É singular, não está no plural. Beleza? Então, mo entende, yo di, la pli, a tombe a suéya. Eu ouvi falar que vai chover esta noite. Vamos lá. Vamos ver o segundo exemplo que a gente tem aqui. O segundo exemplo é esse aqui, gente. Esse aqui é o segundo exemplo. Já eu condia. Já eu condia. Saufé se liu é. Já eu condia. Saufé se liu é. Como você disse, a gente colheu o que a gente plantou, né? O que a gente plantou é o que a gente colheu, né? Já eu condia. Já eu condia. Saufé se liu é. Saufé se liu é. É tipo, né? A gente sempre colheu o que a gente plantou. Se você plantou a oz, você não vai colher feijão, né? Isso aqui não existe, né, gente? Plantou a oz, aí colheu a oz. Plantou o feijão, colheu o feijão, né? Essa aí. Então, aqui, pessoal, já eu condi lan, sa 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 eu condi se liu é. É, como se disse, a gente colheu o que plantou, né? O que plantou, aí a gente colheu o que a gente plantou. Então, vamos lá, vamos lá, aqui, gente, aqui é o segundo exemplo, onde a gente usou um pronome, eu, como pronome indefinido, né? Eu, como pronome indefinido. Agora, vamos ver, vamos ver eu, como pronome definido, para a gente, né? Para a gente conseguir fazer a diferença. Eu, como pronome definido, plural, plural. Bom, essa aqui é bem simples, a gente já viu um monte de coisa. A gente já viu um monte de frases, onde a gente usa eu, que quer dizer eles ou elas. Então, aqui é só um exemplo mesmo, para a gente poder fazer a comparação, né? Vamos lá, gente. Eu contei, porque o jovem saiu a xerxia. Eu contei, porque o jovem saiu a xerxia. Eles ou elas estão felizes porque acharam o que procuram. Eu contei, porque o jovem saiu a xerxia. Eu contei, porque o jovem saiu a xerxia. Como pronome definido, como pronome definido. Aqui, gente. Eu pense, eu pense, eu pense, nou tab jwe a veyo. Eu pense, nou tab jwe a veyo. Eles ou elas. Eles ou elas. Eu pense, nou tab jwe a veyo. Jwe, ce que sa jwe a veyo, gente. Jwe é, é brincar. É brincar. É brincar, né? Eu pense, nou tab jwe a veyo. Eles pensam. Eles pensam. Estamos. Eles pensaram. Estávamos brincando com eles. Eles pensaram que estávamos. Estávamos brincando com eles. Eu pense, nou tab jwe a veyo. Então, aqui, gente. A gente acabou de dizer a diferença entre yo, yo, que quer dizer pronome definido. E quando a gente usa yo como pronome definido, yo não tem nada a ver com plural. É só quando a gente usa yo como pronome definido, aí sim, yo quer dizer eles ou elas. Então, hoje, eu queria deixar claro para você que está assistindo, que está curtindo, para você que já se inscreveu no canal. Eu queria deixar claro a diferença entre yo, pronome definido, e yo, pronome indefinido. Na próxima aula, a gente vai ver mais. Não esqueça de curtir. Não esqueça de compartilhar. E também, se você ainda não se inscreveu, faça isso para ajudar o canal a crescer. Até mais. Até na próxima aula. Tchau.